Ai, assim não, não me pega assim não Meu marido está ali a ver hoje Minha saúde está ali a ver Ai, assim não, não me pega assim não Meu marido está ali a ver hoje Minha saúde está ali a ver hoje Assim não, não me pega assim não Meu marido está ali a ver hoje Minha saúde está ali a ver hoje Ai, assim não, não me pega assim não Meu marido está ali a ver hoje Meu marido está ali a ver hoje Esse é nada, tem que ser feio Esse é nada, tem que ser muito leve Me agarra bem, me pega assim não Me mata assim não, me agarra assim não Essa dança vai me levar longe Essa dança vai me levar longe Esse é loucura Eu nunca dancei, nunca peguei Ai, não sabes Ai, me pega assim não Eu quero assim, agora sim Agora sim, experimenta essa, experimenta aquela Agora vais ver que tudo tá bom Ai, me segura assim, pega assim Mangalho assim, agora me pega Agora segura Eu sou dança sim Ai, assim não, não me pega assim não Meu marido está ali a ver hoje Meu marido está ali a ver hoje Minha saúde está ali a ver hoje Assim não, não me pega assim não Meu marido está ali a ver hoje Minha saúde está ali a ver hoje Ai, eu quero assim, aquele tocar Agora eu só estou empate Cada um deu quatro toques Cada pole deu cinco toques Cada um deu cinco toques Ah, esse show não fala assim Me deixa dançar, essa dança sim Quem me ensinou foi a minha avó O meu tio, o meu padrinho Todos dançam, todos pegam Me segura sim Ai, essa dança vai me levar longe Essa dança vai me levar longe Isso é loucura Nunca peguei, nunca dancei Ai, não sabes Ai, me pega sim Eu quero assim, agora sim Experimenta essa, experimenta aquela Agora vai ver que tu tá bom Ai, segura sim Me pega sim, agora sim Agora um, dois Um, dois Eu só dança sim Eu sou da assassina Ai, eu quero assim Me pega sim Minha sorte é só olhar em nós É isso aí, ó Agora pra terminar Eu quero que vocês acompanhem comigo A liga é muito simples, só nós gostamos E eu vou dizer que você responde assim Eu vou dizer que você responde assim